Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Gente, o que essa pessoa sente por você? Quando ela fala que tem sentimentos por você, ela tá sendo honesta? Vamos descobrir, o momento é esse, ok? Eu vou fazer três montinhos aqui, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marque os seus amigos, venha fazer parte do nosso canal, pessoal, é muito importante vocês participem no canal. Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Então, quais são os sentimentos dessa pessoa por você, gente? Vamos descobrir juntinhos aqui o que essa pessoa sente por você, tá? Lembrando, se você gosta do canal e quer que a gente faça live, deixa no comentário. Meu nome é fulano, eu gostaria que o canal tivesse live. Aí eu vou fazer live pra você, sabe por quê? No canal, você também manda, porque o canal é nosso, ok? Não esqueça disso. Três opções feitas. Pedrinha preta, pedrinha verde e pedrinha marrom. Pedrinha preta, montinho 1. Pedrinha verde, montinho 2. Pedrinha 3, montinho marrom. Eu vou afastar pra dar continuidade pro nosso vídeo não ficar longo. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção 1, a pedrinha preta, qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos descobrir aqui. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Pra você que fez a sua escolha pelo montinho número 1, qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Gente, paixão. A pessoa tem paixão por você, tem desejo. A pessoa é uma pessoa que quer ter uma oportunidade com você, mas por algum motivo vocês finalizaram essa relação aí. Eu vejo sofrimento, eu vejo tristeza, eu vejo lamentos, eu vejo sentimentos de derrota, eu vejo necessidade de uma mudança. Mesmo tendo esse fim, essa pessoa tem paixão por você, tem amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela tem algum tipo de trauma do passado, porém, ela está curando esse trauma, ela tem muito amor no coração por você, eu vejo ela tendo agora um autocontrole emocional, com capacidade de resolver qualquer situação aí que possa ter levado vocês a ter esse término, tá? Essa pessoa realmente, ela tem amor por você. Esse término, não sei quem terminou essa relação aí, mas a pessoa que terminou, independente de quem tenha terminado, essa pessoa com esse término fez ela pensar, fez ela entender quais são os sentimentos dela. Isso é importante, tá bom? Hoje, essa pessoa, na linha de sentimentos também, o sentimento dela é de tomar uma iniciativa, movida pelo desejo que eu acabei de falar que ela tem. Essa pessoa, ela quer uma solidez, ela quer uma estrutura, é uma pessoa que ela sabe que combina muito bem com você na cama, pra quem já teve alguma coisa, pra quem não teve nada ainda, terminou uma amizade, mas não chegou ao finalmente, essa pessoa imagina que você seja maravilhoso naquela hora, ou maravilhosa, e fica imaginando coisas. Mas é uma pessoa que tem sentimentos por você, muito sentimento, porque ela quer o início ou reinício desse relacionamento. E eu vejo essa pessoa com muita esperança de vocês poderem se acertar novamente, tá? É uma pessoa boa, ela vai trazer boa notícia pra você, e eu vejo que, como eu posso te falar, vocês têm um envolvimento muito grande, gente, um envolvimento muito grande, é um verdadeiro amor, tá? Essa pessoa, ela pode querer voltar pra sua vida de uma forma mais devagarzinho, iniciar uma amizade, mostrar pra você que ela tá mudando, tá? Eu vejo que ela não vai abrir mão de você, essa pessoa está apaixonada. Esse fim que aconteceu ali, que alguém deu, fez com que essa pessoa realmente soubesse o que ela sente, tá, gente? Por isso que ela deu uma acordadinha aí. Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2 é a Pedrinha Verde. Qual são os sentimentos dessa pessoa por mim, Igor Silva? Vamos ver, pessoal. Vamos descobrir juntinhos. Calma, 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 calma. Vamos descobrir aqui. Lembrando a vocês, se você quiser que tenha live aqui no YouTube, deixa no comentário. A cidade, o país, o estado de onde você está falando e coloque lá. Eu quero live. É, do Enigma do Oriente. Heditag live Enigma do Oriente. Só escreve lá. Pra você, meu amigo ou minha amiga que escolheu a opção número 2, tá? Se essa pessoa tem sentimentos por você, gente, muito, você é o desejo realizado por essa pessoa. Essa pessoa quer um relacionamento sério com você. É uma pessoa que acha que a sua energia é maravilhosa, uma energia que vem pra somar, tá? Eu vejo essa pessoa querendo um novo ciclo, uma nova oportunidade pra trazer mudanças nessa relação. Eu vejo uma evolução entre vocês, uma estabilidade maravilhosa. e o destino parece que une vocês. Parece que esse relacionamento, ele é um relacionamento kármico, ou possivelmente kármico, vamos dizer assim, tá? Porque todo mundo fala kármico agora. Mas o que acontece? Vocês têm sim uma ligação de destino, seja qual for. Eu vejo essa pessoa se movimentando pra poder trazer sempre novidade pra esse relacionamento, porque a pessoa gosta muito de você. Só você conseguiu fazer essa pessoa se apegar, porque essa pessoa por muito tempo fugiu de relacionamento. Mas com você é diferente. Essa pessoa te vê de uma maneira diferente, entendeu? Antes de você, essa pessoa se sentia sozinha. Hoje não. Hoje ela não consegue ficar só. Sempre pensa em você. Seja onde for. E esses sentimentos fazem com que essa pessoa pense em concretizar uma família com você. Trazer uma estabilidade. Trazer uma chance pra esse amor, só pra esse amor aumentar. Pra esse amor se estruturar cada vez mais. Pra quem tá afastado, essa pessoa quer se reconciliar com você, porque existe muito amor aqui. Eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando duro, pra ter um sucesso com você, uma estabilidade, pra superar qualquer coisa que possa atrapalhar vocês. Aqui tem muito sentimento, gente. E essa pessoa já estuda a possibilidade de um relacionamento mais sério, tá? Com você. A pessoa está encantada com você. A pessoa gosta. Tem sentimentos reais. Não é brincadeira. Se ela falou que tem sentimentos, ela não está mentindo, tá, pessoal? Lembrando, gente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 3, a pedrinha marrom. Qual são os sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente, gente. Enigma do Oriente. Que nome bonito, né? Vamos ver aqui, vamos descobrir. Tá curiosa, né? Tá curioso. Pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 3 aqui, tá? Qual são os sentimentos dessa pessoa por você? Olha, essa pessoa é uma pessoa que quando está com você, ela tem felicidade, tem confiança, tá? Essa pessoa, ela adora os momentos favoráveis que você proporciona a ela, tá? Mas eu vejo que alguma coisa finalizou aí. Teve algum término, tá? Alguma coisa fez que houvesse esse término. Porém, eu vejo um novo ciclo, tá? Uma nova abertura de caminho pra vocês aí. Eu vejo vocês, eu vejo um renascimento, tá? Na vida de vocês, uma renovação. E essa renovação vai ser muito importante pra vocês, tá? Porque eu vejo que vocês vinham com conflito, com barreiras, vocês vinham brigando bastante. E esse término, essa falta que você tá fazendo, tá trazendo amor, gente. Aqui, ó. Tá fazendo a pessoa enxergar que te ama. Essa pessoa hoje sabe que você é o caminho da felicidade pra ela. Eu vejo plenitude, eu vejo um reencontro entre vocês. Eu vejo essa pessoa pensando demais em você e sentindo muito amor por você. Ela quer celebrar com você. Ela quer dizer pra você que te ama, que você é importante na vida dela. Ela quer falar pra você que tem planos pra vocês dois juntos. Ela quer uma estabilidade, gente. Ela quer recompensar por tudo que você já fez por ela e quer, sim, voltar pros seus caminhos. Esse distanciamento não está deixando essa pessoa bem, entendeu? E essa pessoa está à espera do seu amor, tá, gente? Eu vejo felicidade pra vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva com leituras objetivas, tá, gente? E rápidas. Deixa no seu comentário o que você acha do nosso canal. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pessoal, não espera perder o seu amor pra poder fazer alguma coisa, porque depois fica mais difícil, tá? Dê o sinal que no tarro que já está ficando ruim, faça alguma coisa. Um beijo, um abraço. Tchau.